Olá maravilhosos e maravilhosas bem-vindos a mais um estudo profundo aqui no canal música em mente se você busca uma vida de significado onde a prosperidade reflete um bem-estar profundo e duradouro esse estudo é para você e hoje nós vamos explorar aí o que Royal Ginny Davis chama de verdadeira prosperidade que vai muito além das posses materiais né nós vamos começar hoje o capítulo 1 do livro a base espiritual da verdadeira prosperidade um livro que só tem em inglês eu fiz a tradução para o português para poder estudar aqui junto com vocês né então preparem-se para uma reflexão poderosa e vamos juntos descobrir o caminho para uma prosperidade que vem do espírito e aí se se manifesta em cada aspecto da nossa vida então antes de nós começarmos eu vou pedir carinhosamente que vocês curtam o vídeo compartilhem essa mensagem com quem também busca esse crescimento e para quem ainda não se inscreveu no canal clica aqui embaixo se inscreva no canal ative esse Sininho que tem aqui para as notificações tá que daí você não vai perder nenhum capítulo desse estudo transformador e vamos lá então para o nosso estudo para quem tem o PDF hoje nós estudaremos as páginas três e quatro para quem está lá no grupo do WhatsApp e Telegram eu já coloquei o texto lá para vocês ok e hoje nós vamos falar sobre o que realmente significa prosperidade verdadeira que é algo que vai além das coisas materiais que nós possuímos Royal Ginny Davis ele começa esse capítulo nos lembrando de que a vida não precisa ser uma luta ou ser cheia de limitações ele mostra que se conseguimos desenvolver uma consciência mais desperta todos nós podemos escolher viver de uma maneira mais tranquila eficaz e o mais importante com um propósito e com desejos que nos trazem mais vida né e para isso Davis ele destaca a importância de nós aspirarmos a excelência isso quer dizer que nós precisamos ter decisão buscar o conhecimento para agir com sabedoria e acima de tudo ter perseverança ele nos lembra que quando alinhamos nossas ações com as leis de causa e efeito nós podemos realmente alcançar os resultados que queremos em outras palavras não basta só ter objetivos nós precisamos também desenvolver a determinação e as habilidades necessárias para alcançar o que nós desejamos além disso é ele nos apresenta um conceito bem profundo aqui sobre prosperidade espiritual ele explica que a verdadeira prosperidade nasce quando reconhecemos a plenitude dentro de nós como seres espirituais e esse entendimento nos ajuda a enxergar o universo como uma manifestação completa e indivisível das forças cósmicas no entanto o Davis também admite que nem sempre nos sentimos assim e que nesses momentos é importante restaurar a clareza e a nossa conexão com a essência espiritual né então vejam aqui como que Davis nos convida a perceber que na essência nós somos completos ele descreve a prosperidade como algo que começa dentro de nós a partir de uma consciência alerta da nossa plenitude essa consciência de plenitude significa reconhecer que como seres espirituais que nós somos nós já possuímos todas as qualidades e o potencial necessário para viver uma vida próspera e significativa né então a ideia é que quando nós despertamos espiritualmente nos conectamos com a nossa verdadeira essência nós passamos a experimentar o universo de uma maneira mais clara mais integral como uma unidade harmoniosa indivisível né e aí logo depois então ele vai falar isso sobre ele vai nos sugerir que o universo em sua toda totalidade é uma expressão das forças cósmicas quando nós estamos em sintonia com a nossa espiritualidade nós conseguimos perceber o universo não como partes separadas mas como uma manifestação indivisível e essa visão essa visão nos permite enxergar cada evento pessoa cada circunstância como uma parte de um grande campo de consciência infinita de onde tudo o que existe se origina né e essa consciência cósmica segundo autor nos permite viver em harmonia com as leis universais reconhecendo que há uma ordem e um fluxo natural em tudo tá é muitas vezes nós perdemos essa percepção e nos sentimos desconectados ou limitados pelas circunstâncias quando isso acontece o autor afirma que é preciso esclarecer a nossa consciência e esse processo de restauração envolve prática espiritual e alto conhecimento que nos ajudam a limpar camadas de medo de dúvidas ou limitações que obscurecem nossa visão é de quem realmente nós somos então restaurar a consciência a plenitude significa voltar a esse estado natural de paz clareza e confiança onde reconhecemos nossa verdadeira essência e nos alinhamos com as forças cósmicas que sustentam a vida é essa base espiritual ela não é apenas uma ideia mas ela é uma prática contínua para cultivá-la o autor sugere então exercícios espirituais tá então ele sugere aí meditação oração reflexão sobre nosso propósito porque quando nos mantermos alerta e em harmonia com essa consciência infinita com essa imagem verdadeira com essa centelha energia divina chame como você preferir tá quando nós estamos em contato a prosperidade deixa de ser uma busca externa e se torna um reflexo da nossa própria natureza e esse conceito de prosperidade portanto não se trata de algo ao ser alcançado mas de um estado de ser onde prosperamos quando estamos em paz inteiros e conscientes de nossa unidade com o universo ok agora vamos ao ponto aonde Roy Eugene Davis nos apresenta o conceito da consciência como a fonte de tudo que existe ele explica que o universo inteiro desde as luz os átomos a matéria os seres vivos todos né é uma manifestação da consciência universal esse é um campo alto referente ou seja ele existe por si só sem precisar de outra coisa para ser compreendido ou para existir tá então o Davis ele descreve essa consciência universal como algo que se relaciona apenas consigo mesma e é independente ela é a fonte de tudo e ao mesmo tempo existe por si mesmo sem precisar de uma realidade uma entidade externa para dar origem ao que existe no universo e essa ideia só se pensar que a consciência é a origem de todas as coisas e ao se manifestar ela queria tudo o que nós conhecemos como energia né matéria seres vivos sendo auto referente essa consciência uma entidade necessidade completa e autossuficiente que se expressa em cada aspecto do universo sem depender de nada de fora dela então se todos nós somos uma manifestação dessa consciência porque que nós passamos por dificuldades e por momentos difíceis assim como outras formas de vida nós os seres humanos humanos precisamos precisamos de condições favoráveis para prosperar quando essas condições não estão boas tanto nós quanto outros seres vivos é enfrentam desafios né a diferença é que como seres humanos nós temos o poder de escolher e de transformar as nossas circunstâncias mas o que que é então essa prosperidade verdadeira o autor esclarece que prosperidade não é apenas sobre ter bens materiais nós podemos ter muitas posses e mesmo assim sermos espiritualmente empobrecidos enfrentando problemas emocionais de saúde de relacionamentos né prosperidade verdadeira é um estado de plenitude onde estamos em harmonia com o mundo com nós mesmos e com os outros outro questionamento porque que algumas pessoas que têm consciência espiritual enfrentam dificuldades financeiras enquanto outras que não buscam esse crescimento parecem prosperar materialmente a resposta segundo o autor está nos nossos estados estados habituais de consciência então vamos falar um pouquinho sobre esse poder dos estados habituais de consciência que que significa nossos estados habituais de consciência eles são basicamente o conjunto de pensamentos de crenças e de emoções que vivemos e sentimos todos os dias e que moldam a maneira como interpretamos e reagimos ao mundo é deles afirma que esses estados internos tem muito mais impacto nas nossas experiências do que tentativas aleatórias de agir ou pensar positivamente em outras palavras se uma pessoa vive com padrões de medo de insegurança desconfiança esses estados acabam criando uma realidade que reflete essas emoções mesmo que ela tente de vez em quando se motivar ou se esforçar para pensar diferente e aqui entra a ideia de que algumas pessoas mesmo sem saber nada sobre os princípios metafísicos de causa e efeito conseguem ter sucesso em suas vidas porque elas têm uma motivação forte uma boa concentração e habilidades específicas outras pessoas por outro lado mesmo que conheçam como agir de forma eficaz elas podem ter dificuldade para prosperar porque eles faltam motivação desejo ou essas pessoas estão enfrentando bloqueios psicológicos tá então isso mostra que o conhecimento sozinho não é suficiente é preciso que o estado de consciência e a intenção estejam alinhados para que o conhecimento funcione de verdade e aí vem então os princípios impessoais de causa e efeito esses princípios são vistos como impessoais e universais ou seja eles funcionam para qualquer pessoa independentemente das condições externas ou pessoais de cada um em outras palavras esses princípios não fazem distinção estão sempre em ação mesmo que a pessoa não os entenda conscientemente ao compreenderem esses princípios nós podemos aprender a criar nossas próprias circunstâncias por meio de escolhas e de ações condições construtivas tá mesmo que as condições não pareçam favoráveis e aplicação em situações opressivas mesmo quem vive em ambientes políticos sociais ou econômicos difíceis pode prosperar ao entender e aplicar os princípios de causa e efeito a chave é perceber que sempre temos a capacidade de fazer escolhas quando alguém toma consciência disso e adotações construtivas ajustando sua mentalidade e atitude independentemente das circunstâncias externas como a influência de um prefeito do presidente do chefe colegas de trabalho essa pessoa pode sim criar mudanças positivas em sua vida então em resumo Royal Ginny Davis nos ensina que a qualidade dos nossos estados internos e dos nossos hábitos mentais molda a nossa realidade de uma forma muito mais profunda do que ações ou pensamentos isolados quando nós entendemos e aplicamos os princípios de causa e efeito mesmo pequenas mudanças internas podem gerar grandes transformações em nossas vidas tá e essa é uma mensagem de empoderamento com consciência e escolhas sábias podemos transformar nossas circunstâncias e viver uma prosperidade que vai além do material então que possamos nos lembrar de que nossa consciência é a fonte de tudo que manifestamos em nossas vidas gratidão por estarem aqui comigo não esqueçam de deixar aqui o seu like e vamos continuar o estudo no próximo vídeo muito obrigada